Leandro, boa noite, boa noite a todos os amigos aí que te acompanham. Eu sei que o horário tá estendido, já passando da meia-noite, mas a confusão aqui, graças a Deus, já se acalmou. Se iniciou após uma fala do deputado Arthur, mamãe falei, que ficou provocando de maneira bem grosseira a plateia, chamando as pessoas que acompanhavam aqui de vagabundo. Alguns deputados também foram ofendidos. Eu acho que o debate é válido, as opiniões também são válidas, mas acho que quando a gente parte pra ofensa, fica muito ruim. E alguns deputados que se sentiram ofendidos, acho que no calor do momento, acabaram partindo pra cima do deputado Arthur, mamãe falei. Até teve, o pessoal tem comentado aqui, do meu pulo que eu dei ali na tribuna pra apartar a briga. Eu acho que a gente não pode levar pra esse ponto. Como eu falei, o debate chega numa temperatura muito alta, mas acho que quando a gente chega nesse nível, é muito ruim. E a gente segue por aqui, continuando discutindo a presidência do Estado. Um abraço, Leandro.